Se o coração pautar, se a fio era chamar, foi prazer, eu vou prazer, eu vou prazer, canta, é cantar, isso sim é terapia. Se o coração pautar, se a fio era chamar, foi prazer, eu vou prazer, eu vou prazer. Obrigada por meu chão e bebê, uma história de amor, por esse chão, eu sou o império, eu sou pra virar, cantando forte, a verdade é ver, vem na verdade, eu vou prazer, uma história de amor, por esse chão, eu sou o império. Se o coração pautar, se a fio era chamar, foi prazer, feliz, da divinéria, um pato que é do outro, era o nosso pato, A poeira vai se vir, deixa o samba te levar Vem nessa prazer feliz